Hoje eu tô com uma pessoa aqui pra lá de especial, sabe aquela blogueira assim, super mega blaster aqui de Miami? A Vanessa, gente. E aí eu falei assim, Vanessa, eu preciso descobrir um lugar que seja assim o máximo de design, sabe? Eu adoro design e gosto de conhecer também lojas novas. E essa loja aqui que ela me trouxe, gente, é um espetáculo. Explica pra eles, Vanessa, o que que tem aqui de diferente? Essa loja aqui, o showroom abriu em outubro passado e o diferencial é que eles têm móveis, decoração, arte, iluminação. Então você encontra tudo num só lugar, né? E tudo do Brasil. Então, isso eu achei espetacular, porque quando a gente tá aqui fora, a gente pensa assim, ai, eu quero as minhas referências, eu quero aquilo que eu gosto, aquilo que a gente tá acostumado. E nessa loja, gente, os móveis são do Brasil, as pinturas são brasileiras. Então assim, você se sente super à vontade. E o outro diferencial é que eles têm tudo, a maior parte, em estoque. E isso é muito difícil, isso é maravilhoso, porque você compra, e quando a gente compra alguma coisa, a gente quer ver logo dentro de casa, né? Não dá pra ficar esperando dois, três meses. E aí eles entregam rapidinho, eles mesmos que entregam, então você tem assim, esse controle de qualidade que é muito bacana. Olha, pra escolher itens aqui que me chamaram atenção, foi uma tarefa muito difícil, porque tudo aqui é lindo. Então assim, pra mim, o que eu não consegui parar de olhar aqui, foram os lustres, os sofás, que são super versáteis, e também as telas. Fiquei encantada com as telas. Gente, eu tô muito feliz com a Vanessa aqui, porque olha, somos cariocas as duas, vivemos em Miami, temos filhos da mesma idade, e a Vanessa sabe tudo de design. Não vou mais desgrudar dela, gente, eu quero saber todas as novidades. Miami tá crescendo muito, design, arte, moda, muito interessante, sempre muita coisa pra ver. O showroom da Luxe Look veio pra acrescentar e veio na hora certa pra Miami, que era o que a gente ainda precisava. Móveis de qualidade, high-end, e que tem tudo a ver com Miami. E design, né? Porque são móveis extremamente, assim, com esse cuidado do design. Exatamente, exatamente. Eu amo design e eu tô apaixonada por essa loja. E ela é linda, né, gente? Então, assim, beleza é com a Vanessa. E aí Não, não, não.